Música Não deixe o meu amor se esfriar Acende o fogo em mim Tenha a visão morrer Amando estou Acende o fogo em mim Música Meu ser, meu coração Você conhece Acende o fogo outra vez Ó, vem me corrigir Com teu amor Acende o fogo outra vez Refinado serei Precioso me dar Pobre e nu Humilhado estou Vem me orar Não me envergonharei Acende o fogo em mim Não deixe o meu amor se esfriar Acende o fogo em mim Acende o fogo em mim Tenha a visão morrer Acende o fogo em mim Acende o fogo outra vez Ó, vem me corrigir Não me envergonharei Acende o fogo em mim Acende o fogo em mim Acende o fogo em mim Amém Meu Deus